Esse é diferenciado, temático Ele é 1.8 manual Manual? Que divertido, velho Top Ai, já tem as maldades tudo Cara, luzinha de 4 polegadas? 4,5 4,5, galera Você tá doido, hein? É rondeiro, né? Não tem jeito 4,5, galera 5,5, galera Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você é apaixonado por Civic Ou conhece alguém que é louco por esses carros Pega o link do vídeo aqui, compartilha nos grupos do WhatsApp Eu vou falar pra você Esse Civic é diferenciado Um dos mais bonitos que eu já trouxe desse modelo aqui no canal Então se não é inscrito, já se inscreve pra fortalecer Porque a receita pro seu projeto Tá aqui Então bora pro vídeo Esse é diferenciado, hein? Temático E muito rico em detalhes também Então vamos contar essa história Porque eu tenho certeza que aqui é muitos anos de projeto E é lacradão, ó Ave Maria, vi Salve, meu brother Salve Irmão, seja muito bem-vindo ao canal Sonhando alto de carro baixo Obrigado, mano Satisfação, obrigado pela oportunidade Se apresenta pra galera do canal Me chamo Emerson Tenho esse Civic aí em 2007 Tô há 12 anos com ele Caraca, 12 anos, véi É paixão, hein? É, eu gosto Você tirou esse carro zero? Tô segundo o dono Então você pegou ele muito novo, né? Peguei no carinho baixo Agora até tanto que ele tá com 115 rodadas Caraca, muito baixo mesmo que você pegou, véi 12 anos é muita história, véi Eu imagino que esse carro aqui teve diversas configurações, né? Diversas, mano Já foi o Chora Boy Já foi de tudo, já Pixa, rosca Olha que interessante Eu fiz um conteúdo no meu Instagram sobre isso, né? Sim Sobre quem curte os estilos Chora Boy, Stance Só que, querendo ou não A maioria da galera que tem carro montado hoje começou Sim Assim que eu peguei Você não tem muita grana pra poder investir Sim, sim Coide as bolas, a gente é, né? Raiz, hein? Meu primeiro carro montado Quem acompanha tá ligado Foi mola cortada também Pois é Aí depois você vai juntando uma grana Coloca uma fixa Depois foi uma rosca E agora seis anos de arco Top demais, família Seja 2, Dom Pipe, Remap Olha, já tem as maldades de tudo Não é aquelas coisas que, né? Faz o carro ficar muito forte Mas também, né? Não tá tão original Sim, a galera não imagina que tem uma maldadezinha aí já, né? Porque é assim, né? Tem que juntar tanto estética e motor também um pouquinho, né? Exatamente Tudo é um conjunto, né? Conjunto Então já que a gente já tá mostrando desse ângulo Vamos começar diferente hoje Vamos começar apresentando a traseira Sim Porque eu tenho certeza que tem muita coisa Que você modificou aqui Então aqui É o body kit dele, né? Que é o kit mug E aqui já é a saia dele Aqui é o para-chaco original Certo? E aqui é o body kit mug Aí tem esses repetorzinhos aqui Escapamento Aqui é o brake light, né? Caraca, ele é diferenciado esse kit aqui, galera Quando você pisa o freio, ele fica piscando, né? Tipo Fórmula 1, né? Isso, é Agora pra galera que não entende, né? Dá uma aula pra gente Esse kit mug Ele é sob medida? Como que é? Importado? Então, ele na verdade é próprio para o Civic mesmo Desse modelo Entendeu? Caraca Desse modelo mesmo É plug and play Top Entendeu? Lógico, eu tive que cortar o para-choque aqui pela metade, né? Pra poder... É isso que eu percebi Você reduziu bem o para-choque Porque essa parte, ela é bem grande É, o para-choque vem mais ou menos até aqui, assim, né? Só que se fosse pra encaixar ele aqui Ele não ia... Entendi Deve que cortar o para-choque Colar, grudar com o parafuso Cara, eu gostei muito Ficou muito... Ornou demais, assim Com a proposta do projeto Que você pensou, né? E é tudo envelopado, tá? Não é pintura Caraca, que top, família É, envelopou toda a traseira ali E eu gostei também aqui, cara Depois a gente vai mostrar o som pra galera Escapamento metilano Cara, luzinha de 4 polegadas? 4,5 4,5, galera Você tá doido? É um rondeiro, né? Não tem jeito Ave Maria Então vamos seguindo aqui Deixou a traseira mais clean Tirou ali os logos, né? Isso, tirei os logos Envelopei a lanterna em vermelho Que ali é tudo branco, né? Aham E seta Aí envelopei de vermelho Pra poder ficar uma cor só, né? Aqui, galera Pega a receita Agora conta pra gente Do aero É, o aero muggen também Faz parte do kit Já vem com o kit É, já é tipo assim O original doutor IPR lá fora, né? Insano, galera É um EPSI Doutor IPR, tá? Entendeu? Pega a receita E aqui Já veio você que Não, envelopeamento de fibra de carbono Fez envelopeamento em carbono Isso é Diferenciado, galera Como que fica? Então assim Além de ser um carro baixo Isso que eu gostei do seu projeto A proposta dele Além de ser um carro baixo Você ainda Transpareceu o racing aqui, né? Sim, sim É, esse é o estilo do carro, né? Aquele slum é de Aquele slum é de monstro Lateral também Tudo kit só Isso É, mesmo lateral Mesma coisa Aí coloquei esse Cusarzinho aqui também, né? Sim, insano Lipezinho Ficou sensacional E a dianteira também Aquela dúvida, né? Que eu tinha te falado Sofre bastante, né? Sofre Pode ver que tem uns machucadinhos aí Que vai pegando, né? Porque a gente Quando vai andar A gente indo um pouquinho mais baixo, né? Aí você fez Aí você fez a receita Pra fazer durar Isso Chapiei ali embaixo Porque ele é de plástico, né? Então qualquer coisa que pega Poderia quebrar, né? Aham Aí eu fui chapiei Pra poder Se pegar Não vai quebrar Entendeu? Olha aí, galera Que insano, mano Sensacional E essa parte também faz parte Do Dory Kit, tá vendo? A parte aqui O para-choque até aqui só Aham Entendeu? Eu fui, grudei Você também fez recorte Não precisou? Não, da frente não Ficou agressivo a frente do Civic Ficou parecendo um Type R lá de fora, né? É Lembra um pouquinho Ficou próximo aí Ficou próximo Aí você envelopou também o farol Envelopei o farol Pra poder dar uma cara mais de... Não Ficou na pura maldade, né? O logo vermelho Vermelho do Type R também Insano Eu fiz o farol assim Escurecendo pra poder acompanhar a grade Pra poder ficar um disco só na frente, né? É Foi tudo pensado aqui Não tem nada Que não tá ornando Isso foi bacana E os milhas também enveloparam Do Vitral No amarelo É Vitral, é Vitral É amarelo Olha lá A noite também fica amarelinha Fica linda, né? Fica show de bola Galera, sensacional, velho Cabuloso As rodas é cereja do bolo Porque tem uma parada diferenciada Quem acompanha o canal já deve saber Mas essa roda aqui é diferente Vou mostrar pra vocês o porquê depois Vamos mostrar um pouquinho da interna? Vamos A interna tá um pouco original Posso ir lá do outro lado? Licença aqui, meu parceiro É, família Sei que curte o Civicão Já instala o dedo no like Que esse aqui é diferenciado, hein? Que coisa linda Aqui na frente você optou por deixar mais original Aqui só tem uma manuoplinha, né? A coifa Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar a interna do Civic Sabe por quê? Pra muita gente é só isso aqui Você tá ligado, né? Civicão é uma parada Ó, galera Zero interna Interna bagunçada Isso é isso aqui, meu parceiro Vou mostrar aqui Isso que é o mais divertido Ele é manual, né, velho? É manual Manual Eu curto, tipo A gente curte dar um do acelheiro, né? Tem que ser manualzinho, né? Muito top Tipo assim Quem curte também é automático Mas eu prefiro E as pedaleiras ali? Conta pra gente Tá, mesma coisa Importei também Tudo parafusado Em alumínio, né? Tá vendo, pessoal? É muito garimpo, né? Doze anos É muito tempo pra chegar nesse nível, né? Foi muito estilo Igual você falou no começo do vídeo Foi muito Muitos estilos E ainda não parou, né? Top Vamos ver o que vem pela frente Agora o volante aqui ficou legal também, né? Que você fez o que aqui? Envelopamento não é, né? Não, isso aqui é um Uma parte, tipo assim Que você compra já feita já, né? Em carbono também Aí mudei aqui também, ó Pra poder ornar com a frente Fica a traseira, né? Nossa, ficou muito bom, cara E o painel é aqui, mano Olha o detalhezinho Escovado na muguinha aqui também, ó Assim, o menos é mais Mas bem feito É Por dentro não tem muita coisa não Vou mostrar aqui um pouco Da parte de trás, galera Com o puta que pariu ali Detalhinho da RK Muito top A gente consegue mostrar a mecânica dele? Sim, com certeza Você já aproveita e já fala pra gente O que que foi alterado aí É, galera Muito, muito top Vai ficar um pouquinho sujo aí Então vamos lá No remap aqui, o que que você mudou? Fiz remap, dump pipe, né? Dump pipe Aqui, galera Filtro e intake E o remapzinho E escape direto, né? A galera fala que só o filtro em si Já muda um pouquinho o barulho Já percebe a diferença Muda um pouquinho o barulho, é Aí com o down pipe Fica outra pegada, né? Fica, porque daí Fica o fluxo mais livre, né? Enfim, né? Aí Você tem noção de quanto ganhou? Eu sei que foi pouco Mas mudou muito, assim? É pouco, né? Porque um carro aspirado Não pega tanto, né? Mesmo fazendo remap Mas assim, não pode ser nudina ainda Mas dá pra sentir Dá, dá Dá pra sentir É nítido, é nítido Porque assim, o Civic Quem tem Sabe que é muito Muito manco Ele Se tem que ter demora Vamos ser sinceros, né? E... Agora ele tá com a resposta mais rápida, né? Entendeu? E o bom Afinal também E o bom do seu carro Que é manual, né, velho? É manual Isso é o tesão do projeto Na verdade Só troca quando corta, né? Todo mundo Todo mundo Quando grava o seu carro Conhece Fala que isso é o tesão, né? Sim, sim Verdade É a excelência do bando É ser manual, né? Já aproveitar que ele tá quente A gente consegue ouvir o ronco? Sim, vamos lá É, família Tem que ir Ó, então se não é inscrito no canal Já se inscreve Já deixa aquele like Porque em primeira mão Vou mostrar pra vocês O ronco dessa joia Com downpipe, tá? Tá bom Cara, top demais Isso aqui num túnel, né? É Não, a parada que dá diferença, né? Nem você falou Tem um conjunto de estética Mas tem que alinhar Com uma paradinha diferente Ali de mecânica De escape Nada tão absurdo Mas já dá uma resposta legal Com certeza Isso faz toda a diferença, mano Sensacional Suspensão ar Tá usando o quê? Castor Com sensores, né? Interessante Já tô seis anos já com o Castor Tenho que reclamar Suspensãozinha muito boa Vamos mostrar o porta-mala Pra galera conhecer Ele tá bagunçado, hein? Ali? Mas aí conta pra gente Aqui o seu carrinho É mais pra final de semana? Você usa no dia a dia? Não, é só no final de semana mesmo No começo você usava mais, né? Já foi de ano Bagunçado aonde, galera? Aqui, ó Ele enjoada A capa tem que ter A suspensão ar Cilindro VTEC Compressor V-Air Top E aqui você deixou tudo embaixo, né? Isso aqui Step, ferramenta Tudo embaixo Sobrou compra, né? Ainda tá funcional Dá pra você colocar a compra aqui Viajar com a família Macaquinho A gente tá bagunçado A gente coloca tudo aí Não tá nada bagunçado, vai Top, galera Então é isso, galera Pra quem sou ele tem um Civic Você recomenda, mano? Com certeza É tanto que eu já tô 12 anos, né? 12 anos, galera Ele pode falar com propriedade Propriedade A gente, meu Tem um outro carrinho também Do dia a dia também É Honda também Então eu sou meio suspeito De falar, né? É um tanque de guerra, né? Tanque de guerra O carro não quebra E tipo assim Lógico que quando você for fazer Uma manutençãozinha um pouco mais pesada Mas não é aquelas coisas também, entendeu? Exatamente E manual Manual Tem que falar que é manual Irmão Vamos falar do jogo de roda Porque assim Quem acompanha o canal deve conhecer Mas essa aqui é diferenciada, né? É Apresenta pra gente o seu jogo de roda É parecida com as MST Né? É rodeira Mas aqui são as work legítima Entendeu? É as puras, fi É as puras Você pode ver que elas não são multifuros São É verdade, galera Aqui, ó Furação? 5,6 e 14? 5,6 e 14 É, galera 18 por 9 18 por 9 nas 4 Aqui você tirou o offset Porque tá no slum De né? Como engoliu na traseira ou não? Você não fez nada? Não fiz nada Só jogou Paralama traseira tá original Aham Detalhe Não sei se você percebeu O paralama dianteiro Ele tá refeito Ah, é? É Pode ver que ele Ah, é, galera Que legal o vinco aqui, ó Tá pra fora aqui, ó Sensacional E ele manteve o vinco original aqui Ó, esse vinco original Muito bacana É, uns trampinhos que tem que fazer Sim Pra poder cuidar também do carro, né? E manter Configuração de pneu? É, 215 e 40 215 e 40 Mais conforto, né? Mais conforto É um pneu um pouco mais alto Exatamente Irmão, vou falar pra você Eu achei muito louco Agora conta pra gente a ideia Dessa plotagem aqui Como que surgiu pra você? Então, na verdade, tipo assim Eu sempre quis um carro Mais na pegada race, né? Uhum Então, tive umas ideias Até fiz no meu computador Uns desenhos Eu peguei foto dele Tirei de lateral Pintei mais ou menos Uhum Aí levei com um amigo meu Ele foi e envelopou Então você fez um rascunho antes Pra chegar nesse Pra chegar nesse resultado Ah, tá certo É importante você visualizar Antes de você fazer, né? Sim, porque talvez Tipo assim Hoje em dia é tudo muito caro Exatamente Se você não gosta, enfim Retrabalho é dinheiro É tempo, né? É Mas fala pra você Eu gostei muito Galera, eu conheci esse projeto Aqui lá no evento do Auto Concept Quem assistiu o vídeo aqui no canal Viu E eu me apaixonei E graças a Deus deu certo, né? A gente trouxe aqui no canal Irmão, muito obrigado Satisfação Pela oportunidade Feliz demais Esqueceu de algum detalhe do projeto? Não, acho que é isso mesmo Agora Tem que fechar com chave de ouro o vídeo? Sim Doze anos Não é pra qualquer um Você não desistiu? Não Manda mensagem pra quem sou eu Teu projeto montado Meu, é aquilo, né? Trabalhar Ser humilde Independente do carro que tenha É isso E traz o sonho Desistir nunca, né? Porque a gente trabalha tanto Pra poder ter o que a gente quer, né? Então é isso Às vezes pode demorar Mas a hora vai chegar A hora certa E doze anos, galera A gente é muito ansioso A gente tenta naquilo ali E não consegue Mas é aquilo E na hora certa É, eu pedi justamente Pra você dar essa mensagem Porque assim A gente é ansioso Por natureza A gente não entende Trabalhar de Deus E aí Você cola num rolê Com um carro desse Ou em qualquer lugar É muito bacana A galera veio e falou assim Nossa Mas galera Não foi fácil Doze anos Não é só porque ele tenha Doze anos Mas tudo que ele tem Aqui no carro Não foi nada barato Eu tenho certeza Que você abdicou mão De muita coisa Pra você montar esse projeto Muita coisa Né E é muito tempo Também, né Exatamente Então essa é a receita Família, você pode Mas tudo no tempo de Deus Irmão, obrigado Obrigado eu Tamo junto Tamo junto E é isso família Mais um vídeo pra vocês Se você não é inscrito no canal Já se inscreve pra fortalecer Pra incentivar a gente Trazer mais conteúdo Sonhando no alto carro baixo Inspirações compartilhando projetos Tamo junto E até a próxima Pra cada moleque Que sonha em ter um carro baixo Uma nave louca O importante é não desistir Tá ligado Que uma hora vai chegar Tchau 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 Tchau